Nós, há 10 anos atrás, ou um pouco mais, porque faz 10 anos agora, então a gente começou a pensar já há uns 12 ou 13 anos, a necessidade do grupo, do projeto de comunicação que nós tínhamos, da ideia, do interesse, da forma de atender, de servir, de que uma mídia impressa era importante em função da relevância, de que a mídia impressa tem, de que a mídia impressa representa, e nós, há 10 anos atrás, resolvemos, então, de certa forma, fazer essa aposta, já dizia-se há 10 anos atrás que no ano 2000 já dizia-se parar a leitura por jornais, e nós estamos lá em 2016, e nós, no início do dia, estamos crescendo aí 3 ou 4% ao ano. É evidente que os jornais que se tinham antigamente, os jornais preto e branco, com editoriais enormes, já estavam caros, esses jornais realmente acabaram, agora os jornais se reinventaram, o jornal procura um outro público, o jornal tem um outro preço, o jornal tem um outro formato, é colorido, a disposição, o conforto, tudo isso ajudou o jornal a se reinventar e chegar onde está hoje. Então, esse é o primeiro ponto, nós acreditávamos naquela época que o jornal tinha como se reinventar em uma proposta nova que nós trouxemos na época, né? Era um jornal mais popular, era um jornal tabloide, um jornal colorido, um jornal mais barato, então tudo isso trouxe o sucesso, que foi a notícia do dia, quando nós lançamos há 10 anos atrás. E foi interessante o projeto, porque nós, do dia que nós decidimos fazer o jornal, até o dia que nós colocamos na rua, foram 47 dias. Eu não sei se existe outro exemplo desse, em outro lugar, de tão rapidamente construir um projeto e colocar ele em pé. Então, foi um trabalho de equipe, a gente teve várias pessoas que participaram internamente, que também apoiaram. Tivemos, primeiro, uma certa dúvida do mercado, uma certa dúvida da sociedade, se o jornal conseguiria se auto-tentar e se viabilizar. O que nós tivemos foi bastantes pessoas entendendo o projeto, entendendo a proposta do grupo de comunicação ter uma mídia impressa, de ser um contraponto editorial, um contraponto de outra opinião, uma opinião mais integrada da Santa Catarina, uma opinião mais envolvida, mais simples, mais presente, mais histórica. Então, nesse contexto, as pessoas foram gradativamente entendendo o nosso projeto, através da linha editorial do jornal, através da forma que nós abordávamos o assunto, a forma que nós ouvimos as pessoas. E a gente foi construindo essa credibilidade e essa confiança e essa presença, que é a notícia do dia, que é o jornal Melhor do Público e Viva Cidade. Nós temos a convicção que o nosso jornal é um jornal voltado ao dia a dia desta comunidade, um grande resumo das coisas que nós entendemos que é relevante da cultura, serviço, política, esporte, variedades e cotidiano, nesse contexto do dia a dia, das pessoas lerem por um preço acessível, de forma prática, seja pelo meio do papel e seja pelo meio amanhã, do tablet, do computador, do smartphone. Quer dizer, nós entendemos que o conteúdo é o relevante. E o conteúdo regional, na nossa opinião pragmática, fazemos isso há quase 30 anos, é o conteúdo diferenciado. E esse conteúdo diferenciado é a necessidade do indivíduo, no seu cotidiano, estar bem informado aonde ele vive socialmente, familiarmente e profissionalmente.